Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré fazendo essa série de programas sobre a temática da comunidade a comunidade que é um tema central na nossa vida como cristãos pelo próprio fato de que o fundamento da nossa fé está na Trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo e o Pai, o Filho e o Espírito Santo que formam uma comunidade de amor uma comunidade de três pessoas distintas formando um só Deus e dessa forma também a influência dessa visão da comunidade da Trindade na vida de cada um de nós como cristãos nós somos chamados também a viver de uma forma comunitária primeiramente seguindo os exemplos das primeiras comunidades cristãs que se reuniram em torno dos apóstolos eles formaram comunidades e nessas comunidades eles assumiram um estilo de vida onde eles pudessem viver, onde eles pudessem entender a Jesus Cristo sempre do ponto de vista comunitário por exemplo, é na vida de comunidade que nasce a Eucaristia é na vida de comunidade que nasce uma espiritualidade é na vida de comunidade em que a fé ela vai sendo alimentada vai sendo vivida, entendida e dessa forma então a comunidade vai crescendo e também hoje nós vivemos em comunidades ao longo do tempo na história as comunidades elas foram crescendo sendo a expressão do que nós entendemos de Jesus Cristo do que nós entendemos de Deus do que nós entendemos do Espírito Santo e hoje por exemplo, nós já vivemos em comunidades que foram chamadas hoje como do ponto de vista jurídico canônico arquidioceses, dioceses o que é uma arquidiocese e uma diocese? é uma reunião de paróquias em nossas paróquias nós temos comunidades mas também nós temos comunidades que nós formamos a partir do momento em que nós convivemos com uma outra pessoa ou seja, nós formamos uma comunidade na família por exemplo, na família nós formamos essa comunidade do pai, da mãe de nós filhos, se forma essa comunidade nós formamos comunidade, por exemplo, quando por exemplo, nós pertencemos a uma escola uma universidade chamada comunidade acadêmica também nós formamos comunidade no nosso trabalho ou seja, lá onde nós estamos trabalhando formamos equipes de trabalho somos divididos em departamentos e a partir dali então também nós podemos considerar isso comunidades e dessa forma, é claro nós estamos fazendo uma análise uma reflexão sobre o que é viver em comunidade vocês lembram que nos programas precedentes nós falávamos sobre o perdão o perdão, inclusive é o tema central do retiro popular de Dom Alberto para este ano onde ele nos ajuda e nos orienta e nos dá orientações dinâmicas sobre como viver a quaresma nesta reflexão sobre o perdão e dessa forma nós vimos então o perdão do ponto de vista da Bíblia o perdão do ponto de vista do conceito como um processo, como um desenvolvimento o perdão não se dá da noite para o dia o perdão de nós mesmos o perdão do outro se colocar no lugar do outro para que nós entendamos o outro naquilo que ele nos perdoa e naquilo que nós podemos perdoar também da pessoa e depois passamos a reflexão de como viver o perdão justamente na vida comunitária dessa forma então vivemos na comunidade o perdão é vivido na comunidade o perdão é um dos tantos aspectos que se pode viver na vida comunitária e refletimos então o que significa a comunidade a comunidade do ponto de vista cristão é justamente esse reflexo como nós falávamos da trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo na comunidade eu passo a me conhecer ou seja, eu estou no seio da comunidade eu participo dessa comunidade a comunidade é um lugar onde se pode viver o perdão é uma comunidade que se pode viver também a alegria ou seja, comunidade e lugar na festa e do perdão e nós estamos refletindo sobre a comunidade baseados no pensamento de um autor francês chamado Jean Vanier e que formou uma comunidade de religiosos, de pessoas voluntárias na assistência a pessoas com doenças psiquiátricas ou seja, ele formou comunidades de vida cristã comunidades cristãs em clínicas de recuperação psiquiátrica e nessa experiência que ele faz de poder viver em comunidade nessas casas de recuperação e de clínicas psiquiátricas então ele nos escreveu um livro onde ele partilha o que nós podemos entender vivendo em comunidade o que nós podemos viver vivendo em comunidade em relação a nós mesmos o que nós podemos entender vivendo em comunidade em relação aquilo que é o outro como eu posso crescer na comunidade o que me provoca a viver na comunidade o que eu posso entender do outro e de mim mesmo na comunidade então ele para nós relata todas essas formas de vida comunitária e portanto, sobretudo naquilo que diz respeito ao modo de encontrarmos o Senhor ao modo de nós encontrarmos Deus na própria vida comunitária a partir daí então nós vamos vendo vimos o que significa esse conhecimento nosso dentro da comunidade como nós podemos viver o perdão na comunidade e agora nós estamos e vamos refletir sobre o direito de ser eu mesmo na comunidade como vocês viram nós nos conhecemos na comunidade nós encontramos pessoas na comunidade cada pessoa é diferente uma da outra muitas vezes nós até quem sabe somos obrigados a conviver com pessoas que se nós pudéssemos escolher nós não conviveríamos nós não estaríamos juntos mas é claro que se Deus me coloca numa comunidade e Ele coloca diante de mim pessoas Deus significa dizer que de fato eu posso aprender com os outros a partir do que cada um é naquelas antipatias e simpatias como nós dizíamos os perigos das antipatias e simpatias ou seja, quando eu me coloco diante de uma comunidade eu tenho afinidades nessas afinidades eu posso me aproximar das pessoas das quais eu me identifico das coisas em facilidade de convivência mas o verdadeiro sentido de uma comunidade é estar todos juntos com os seus membros não há comunidade como diz o nosso autor Jean Vanier se realmente de dez pessoas que compõem uma comunidade quatro vivem as suas afinidades e suas identificações enquanto as outras seis vivem de uma outra forma mesmo pertencendo a uma mesma comunidade então segundo Jean Vanier nós não poderíamos considerar uma comunidade se se vive dessa forma agora comunidade é aquela que se propõe a viver um estilo de vida se propõe a viver um objetivo se propõe a viver uma espiritualidade específica onde se coloca tudo em comum a sua personalidade o seu modo de ser os seus pensamentos e às vezes entra em choque essas dificuldades entra em choque esses pensamentos mas o choque entre a diversidade e a diferença entre os membros da comunidade não deve anular um ao outro mas pelo contrário deve se complementar e é por isso então que ao descobrir quem é o outro e quem eu sou na comunidade nós temos o direito de sermos nós mesmos e hoje nós iremos começar a refletir então sobre esse tema que diz respeito ao direito de ser eu mesmo na comunidade ou seja o modo pelo qual portanto eu na minha vida passo a viver passo a entender passo a me aprofundar ainda mais naquilo que diz respeito ao modo pelo qual então eu sou eu mesmo na comunidade e o nosso autor então ele escreve sobre isso o direito de ser eu mesmo dizendo sempre quis escrever um livro que tivesse por título o direito de ser feio e sem graça olha só como é interessante ele já começa aqui dizendo dá vontade de escrever um livro com esse título muito interessante o direito de ser feio e sem graça talvez seria mais certo dizer o direito de ser eu mesmo uma das grandes dificuldades da vida comunitária é que se obriga às vezes as pessoas a ser o que não são impõe-se-lhes um ideal a que tem de se adaptar se não consegue identificar-se com a imagem que se faz delas temem não ser amadas ou então decepcionar se conseguem pensam que são perfeitas ora numa comunidade não se trata de ter pessoas perfeitas uma comunidade é feita de pessoas ligadas umas às outras cada uma feita de uma mistura de bem e de mal de trevas e de luz de amor e de ódio ou seja isso significa dizer então que muitas vezes pode-se em uma vida comunitária tentar impor uma imagem que as pessoas tentam se adaptar quando na verdade elas não conseguem se adequar àquela imposição de imagem isso significa dizer que na comunidade nós devemos claro ser nós mesmos é claro que uma comunidade ela coloca em comum tudo aquilo que ela vive uma comunidade ela coloca em comum tudo aquilo que ela é e é necessário que cada um viva de acordo com essa perspectiva porém ao mesmo tempo em que eu encontro uma comum unidade essa comum unidade ela é formada a partir daquilo que eu sou de modo específico de modo particular aqui está a grande riqueza de uma comunidade como colocar essa diversidade em comum a mesma coisa acontece por exemplo com a comunidade da Santíssima Trindade a comunidade do pai do filho e do Espírito Santo o pai não é o filho e o filho não é o pai o Espírito Santo não é o pai e o filho mas provém do pai e do filho e como disse Santo Agostinho existe um filho porque há um pai existe um pai porque justamente há um filho e o Espírito Santo existe porque há o amor do pai e do filho onde nós dizemos então o Espírito que vem do pai e do filho e com o pai e o filho é adorado e glorificado a mesma coisa meus irmãos e irmãs acontece também na vida comunitária ou seja nós temos uma comunidade nós temos um ideal nós temos um carisma nós temos um objetivo mas formado a partir da especificidade de cada um nas suas diferenças cada um contribui para que o outro possa ser aquilo que é e dessa forma então nós vamos entendendo a riqueza que é viver a vida comunitária e dessa forma então quando nós entramos em contato com a própria vida comunitária nós temos a graça de Deus e poder entender de uma forma ou de outra o quanto que o Senhor nos coloca pessoas não para que nós possamos eliminá-las ou anulá-las da nossa vida pelo contrário por mais que muitas vezes não gostemos de eliminar as pessoas por causa da afinidade mas Deus as colocou para que nelas eu também possa me santificar e ajudá-las mais ainda a santificar é claro que isso muitas vezes é muito complexo se não se vive uma espiritualidade é por isso que nós somos convidados a alimentar sempre a nossa espiritualidade nós somos convidados a eliminar a alimentar desculpem a nossa vida de fé alimentando a nossa espiritualidade alimentando a nossa vida de fé nós teremos então a capacidade de poder mais ainda entender aquilo que parece que não pode ser entendido ou seja entender a complexidade de se viver toda essa dinâmica numa vida comunitária portanto nós estamos refletindo sobre o tema da comunidade e assim nós então daremos continuidade com o programa conversa com o meu povo nós voltamos com o programa conversa com o meu povo pela nossa tv nazaré falando sobre o tema da comunidade no dia de hoje nós estamos refletindo sobre o direito de sermos nós mesmos na comunidade o que significa viver em comum unidade o que significa nós colocarmos em comum tudo aquilo que nós somos tudo aquilo que nós temos na vida comunitária mas ao mesmo tempo respeitando também a identidade própria de cada um de nós e por isso então o próprio exemplo que nós falávamos da Santíssima Trindade o Pai o Filho e o Espírito Santo por mais que o Pai não seja o Filho o Filho não seja o Pai o Espírito Santo não é o Pai e o Filho mas são três pessoas distintas eles formam um único Deus eles são um único Deus Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo a mesma dinâmica também nós vivemos e queremos entender na nossa própria vida de comunidades e por isso então é doveroso que nós de fato sejamos aquilo que nós somos para poder sempre viver de acordo com o que Deus pede de cada um de nós e assim o nosso autor então ele nos dá determinadas indicações e reflexões a partir da experiência que ele mesmo vive na própria vida comunitária e dizer justamente sobre isso que uma comunidade portanto quando é vivida de uma forma imposta nos seus relacionamentos ou seja quando não tem o direito de ser eu mesmo na vida comunitária isso significa que então eu passe por um processo de não aceitação da minha perfeição vou me considerar alguém imperfeito não vou alcançar nunca aquele grau que de repente a comunidade me possa impor e isso já influencia no meu modo profundo de ser porque eu já sou bloqueado naquilo que eu acho ou eu pense que eu não possa ser e o nosso autor diz não uma comunidade não se trata de pessoas perfeitas uma comunidade é feita de pessoas ligadas umas às outras cada uma feita da mistura de bem e mal trevas e luz amor e ódio a comunidade é apenas a terra em que cada um pode crescer sem medo para a libertação das formas de amor que estão escondidas em si outra imagem que o nosso autor dá muito interessante ou seja a comunidade ela é como esse terreno esse terreno fértil onde nós então podemos crescer sem medo para a libertação das formas de amor que estão escondidas em si mas só haverá crescimento quando reconhecermos que há possibilidade de progresso e portanto que há um mundo de coisas para purificar no interior de nós trevas para transformar em luz medos para transformar em confiança ou seja é importante também na nossa visão na nossa ideia de comunidade que nela só haverá crescimento quando reconhecermos a possibilidade de progresso de progresso ou seja eu vivo na vida comunitária porém eu preciso ser aberto a tudo aquilo que eu encontro na vida comunitária sendo eu mesmo mas aberto também a tudo aquilo que eu encontro para um progresso eu posso ser aquilo que eu sou eu muitas vezes posso identificar que me faltam coisas e me faltando coisas então eu vejo os outros e muitas vezes penso que os outros também podem ajudar naquilo que está faltando em mim e por isso eu vou ter um crescimento um crescimento que me ajuda muito a poder ser aquilo que eu sou e potencializar-me na vida comunitária e dessa forma então nós podemos transformar as nossas trevas em luz medos podemos transformar em confiança muitas vezes diz o nosso autor na vida comunitária espera-se demasiado das pessoas e isso as impedem de se reconhecerem e de se aceitarem como são isso já diz respeito com certeza nosso relacionamento ou seja nos relacionamentos que nós temos com as pessoas na vida comunitária toda e qualquer vida comunitária como nós estamos falando pode acontecer que eu também imponha aquilo que eu quero que as pessoas sejam na comunidade as pessoas muitas vezes esperando-se muito das pessoas isso as impede de se reconhecerem e de se aceitarem como elas são por exemplo pode acontecer que de repente eu exija muito de uma pessoa eu sei que aquela pessoa pode ser que não consiga fazer aquilo que eu espero dela ou ser aquilo que eu espero dela e ela com isso ela fica preocupada e aí ela acaba não sendo ela mesma e isso é uma dificuldade que nós podemos encontrar também na vida comunitária logo diz o nosso autor são julgadas ou classificadas em categorias então nós categorizamos as pessoas e categorizar as pessoas numa vida comunitária faz com que não se viva plenamente essa vida comunitária na sua forma plena então sentem-se diz o nosso autor obrigadas a se esconder atrás de uma máscara mas elas têm o direito de serem feias e sem graça de repente e de estar cheias de trevas no interior ter cantos ainda endurecidos no coração aonde se esconde o ciúme e mesmo o ódio estes ciúmes estas inseguranças são naturais não são doenças vergonhosas pertencem a nossa natureza mas como nós dizemos pertencem a nossa natureza ferida olha o que é interessante aqui que o nosso autor nos fala nós temos o direito de sermos quem nós somos na comunidade nós temos o direito de viver a nossa personalidade essa personalidade que pode ser ajudada naquilo que falta de bom na minha vida comunitária naquilo que eu sou mas também quando eu encontro pessoas que muitas vezes são para nós um peso ou seja quando muitas vezes não coincidem com aquilo como nós gostaríamos que elas fossem ou pensemos aquilo que elas são então elas podem correr o risco de poder viver o que? atrás de máscaras mas elas têm o direito de ser aquilo que são elas têm o direito de poder ter erros sobretudo elas têm o direito de não poderem se adequar aquilo que nós gostaríamos delas não de uma forma passiva ou seja de que a gente não considera que aquela pessoa por exemplo ela tem a potencialidade de crescer mas naquele momento ela não se sente de poder crescer porque alguma coisa está impedindo então ver aquilo que está impedindo aquela pessoa de poder crescer para que depois a gente possa então ajudá-la a crescer não é uma percepção estática da coisa mas é uma percepção dinâmica progressiva que faz então com que eu ajude a pessoa naquilo que ela precisa dessa forma então quando nós sentimos ciúmes quando nós sentimos ódios quando nós nos sentimos pecadores quando muitas vezes nós sentimos o nosso coração endurecido ou vemos pessoas ciumentas cheias de ódio com o coração endurecido e assim por diante o nosso autor diz uma coisa muito interessante que até mesmo também aprendi quando li esse livro há muitos anos atrás comunidade lugar do perdão e da festa ou seja ele diz que muitas vezes estes ciúmes estas inseguranças são naturais não são doenças vergonhosas pertencem a nossa fraqueza a nossa desculpa a nossa natureza ferida as pessoas não são más porque elas querem as pessoas muitas vezes sofrem não sofrem porque querem as pessoas muitas vezes são o que são e nós as limitamos nós as categorizamos não porque elas querem serem categorizadas elas querem ser elas querem ser colocadas à margem mas muitas vezes isso é resultado da nossa natureza ferida e o nosso autor então continua justamente dizendo é a nossa realidade então é preciso aprender a aceitá-las a viver como elas como elas são sem drama e pouco a pouco sabendo nos perdoados caminhar para a libertação então como eu quando eu começo a entender aquilo que as pessoas são e que muitas vezes tudo que elas são são resultados de naturezas feridas eu tenho ainda mais a possibilidade de poder perdoá-las eu tenho ainda mais a capacidade de poder entendê-las para que dessa forma então elas possam justamente na sua infinita na vinda e misericórdia de Deus que elas saibam de fato aquilo que elas vivem e aquilo que elas podem realmente ser viver com elas sem drama e pouco a pouco sabendo nos perdoados caminhar para a libertação vejo em comunidade por exemplo diz o nosso autor certas pessoas viverem uma espécie de culpabilidade inconsciente elas tem a impressão de que não são o que deveriam ser tem necessidade de ser confirmadas encorajadas na confiança preciso sentir que podem até partilhar sua fraqueza sem que sejam rejeitados então isso significa dizer quando vivemos em comunidade que percebemos uma pessoa que vive desta forma então nós podemos nós podemos de fato ajudá-las naquilo que elas precisam para poderem ser melhores e assim meus irmãos e irmãs nós estamos falando de comunidade vocês hoje nós todos refletimos que nós temos o direito de sermos nós mesmos em comunidade apesar de que a comunidade vive uma espiritualidade específica ela vive uma forma específica da qual nós todos somos convidados a poder viver porém aquilo que nós aprendemos do que somos na comunidade de forma grande riqueza a exemplo da comunidade da trindade pai o filho e o espírito santo portanto meus irmãos e irmãs que esta benção que nós iremos conceder a você seja de fato a grande graça que o senhor vos concede de poder entender que somos comunidade vendo e tendo como exemplo de fato a comunidade a sua comunidade do pai do filho e do espírito santo o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus todo poderoso pai filho espírito santo amém amém